Olá a todos, malta! Bem-vindos aqui ao SM Pro, o melhor canal do mundo online de Soccer Manager. E hoje temos três jogos grandes. Três. E vocês perguntam, mas eu só mostro a liga turca e a batalha, porquê que temos três? Porque hoje também jogámos num torneio que eu não tenho mostrado. E perdemos. E perdemos. A verdade é essa. Mas hoje foi um dia especial, malta. Temos três jogos importantíssimos. Um deles eu já sei que me correu mal. Mas hoje foi um dia em que eu usei dois estágios. E é raríssimo eu usar estágio. Hoje usei logo dois em duas contas diferentes. Então vamos lá ver como é que correu. Então em primeiro lugar dizer que na liga turca, aqui o nosso modo carreira, vamos jogar contra o Runinho, malta. O Runinho está a treinar o Siva Sport e está em segundo lugar da liga e eu estou em terceiro. Portanto vai ser uma luta rinhida pelo segundo lugar. Já vou falar mais um bocadinho sobre este jogo. Mas começo já pelo azar. Azar? Não foi azar, até foi justo. Aqui esta torneio que eu entrei, cheguei à final. Já mostro o calendário. E perdi aqui nos penaltis, malta. Alemanha e Dinamarca, fui perder nos penaltis estágio contra estágio. Portanto, este foi um dos estágios que eu usei hoje. Foi um jogo de 8 remates a 9, onde eu tive mais canos que o adversário, 6 canos a 2. E 49, 51% de posse de bola. Foi um jogo que podia dar para qualquer um dos lados e deu para o adversário. Perdemos nos penaltis, malta. Não há nada a fazer. Eu estava a usar esta liga para ir testando coisas. Portanto, eu ganhei aqui, empatei aqui a levar estágio do Portugal. Eu só usei estágio na meia-final e na final. Ganhei aqui contra estágio também 2 a 0. E tivemos aqui jogadores também do canal que participaram nesta liga. É uma liga que eu não dou muita importância, mas como cheguei à final, vim mostrar só por curiosidade. Então, malta, na liga turca, vamos já falar disto. Vamos jogar contra o Roninho. E ele está em segundo, malta. É um jogo de estágio contra estágio, outra vez. Já seria de esperar. Eu ontem anunciei que ia usar estágio. Era óbvio que o Roninho também ia usar estágio. Porque é um jogo que pode decidir não só o segundo lugar, como até o título. Porque isto está tudo em aberto. Os três primeiros classificados estão todos muito perto uns dos outros. Malta, o árbitro é vermelho. Eu risquei um bocadinho na agressividade. Fui em agressivo. E optei por ir em 4-2-3-1. 4-2-3-1 remata à vista. As equipas são muito equilibradas. A minha é ligeiramente superior, mas é uma coisinha mínima. Mas jogo fora. E fora ele é favorito. Há que reconhecer isso, não há volta a dar. Uma equipa que joga já a este nível de competitividade, quem joga em casa é sempre favorito. E eu vou jogar fora. O estádio já é nível 3. Portanto, vamos ver no que é que dá a malta. Portanto, se eu empatar hoje, não é mau. É bom. É um bom resultado. Se eu perder, provavelmente vou acabar a liga em 3º lugar. Porque está a chegar ao fim. 41 de 46 jornadas. E se eu ganhar, é uma surpresa. Mas é isso mesmo que eu preciso, malta. Eu só preciso da vitória. Até o empate não me interessa. Porque o Runinho está à minha frente. Vamos lá ver como é que corre, malta. Fogo. Fogo. Caraças para isto. Colou. Bora, 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 bora. Fogo. Ah, malta. Empatezinho aqui com o Runinho. Vamos ver as estatísticas. 4-2-3-1. Estou com dificuldades em ser eficaz com o 4-2-3-1. Mas o adversário jogou ligeiramente superior a mim. Ele foi em 4-3-3-B. E eu fui em 4-2-3-1. Se calhar se eu soubesse disto, nós estávamos com portas fechadas. Portanto, ninguém sabia como é que o outro iria jogar. Eu não conseguia analisar o adversário. Eu bem tentei. Eu bem tentei. Portanto, aqui o nível da agressividade. Ajudou-nos, malta. Porque tivemos sorte de não ter levado um vermelho. Eu arrisquei na agressividade propositadamente. Fizemos o dobro das faltas. Aqui não dá para saber se o golo dele foi de livre ou não. Mas acho que não. Porque há aqui uma assistência. É, houve assistência. Não foi de bola parada. Portanto, a própria agressividade só me ajudou. Foi uma aposta ganha nesse sentido. Mas, taticamente, não foi grande coisa. Não resultou bem. Eu fui num 4-2-3-1 meta. Já vamos ver aqui os resultados. Vou só esconder aqui a minha taticazinha. Porque eu usei uma tática clássica minha. Que já uso aos anos. Portanto, vou só aqui mudar-lhe um bocadinho. Para... Vamos só ver aqui os resultados, malta. Para ver se o Istambul, ao menos, se o Istambul tivesse perdido pontos. Era uma grande sorte. 2-0! 2-0! Malta, isto é a liga. Está rinhadíssima. Grande Jorge 84 a ganhar 2-0 ao Istambul, malta. O Little Pig aqui a levar 2 do Jorge 84. Fabuloso, fabuloso. Ele inventou um bocadinho o Little Pig. 3-5-2. Eu não sei porque é que ele fez isto. Contra 4-5-1. A ideia não foi má. Porque o 3-5-2 é uma tática boa contra 4-5-1. Primeiro porque as táticas de remata à vista sofrem um pouco contra táticas de passe. E segundo, porque ele não precisa ter muitas defesas. Basta ter... Porque o avançado só tem 1 defesa e ainda por cima joga remata à vista. Neste tipo de táticas acredito que se o meio campo for neutro ou apoiar a defesa era melhor. Não sei como é que ele terá jogado. E os avançados só atacar. Não sei como é que ele terá jogado. Mas o jogo foi bastante equilibrado. Mas caiu aqui para o Jorge 84. Muito bom. Muito bom este resultado, malta. Temos aqui o da Silva Caster. Está 7-0 aqui no Mr. Pudini. Foi um resultado também estranho. Foi um resultado estranho. Fabuloso. Um resultado fabuloso. O TV Globo ainda está aqui. Mas eu expulsei. O SM está com alguns bugs. Malta, vamos ver aqui a classificação. Isto está super rinhido, malta. Vejam só, vejam só. Vejam só. Eu tenho 70 pontos. O Roninho tem 75, mas tem um jogo a mais. E o Little Pig tem 35. Portanto, o Little Pig tem mais 5 pontos que eu. A chegar ao fim. E eu ainda vou jogar contra o Little Pig. Atenção. Ainda vou jogar contra ele. Ainda tenho que pensar como é que é de jogar. Vai ser outro jogo de estágio contra estágio. Com certeza. Temos aqui o Cêntimo. Já muito bem na liga. Chegou ao 4º lugar, malta. Muito bem o Cêntimo. A ser o único a ganhar dos 7 primeiros classificados. A fazer uma excelente época. Eu bem disse desde o início que ele era um excelente treinador. Ele teve muitos empates. E ele chegou a estar por volta... Cá para baixo. Cá para baixo, malta. Portanto, temos aqui uma liga super rinhida, malta. Dá para perceber que a liga está mesmo, mesmo, mesmo muito rinhida. E é muito bom para os treinadores desta liga evoluírem muito como treinadores. Vamos lá ver se isto já resulta expulsar aqui o TV Globo. Está expresso a expulsar, sim. Eu vou tentar pelo telemóvel. Isto, às vezes, o SM tem algumas falhas e de vez em quando isto acontece. Malta, tudo em aberto. Vamos entrar na 36ª jornada. E são... Para alguns, porque há uns que têm um jogo a mais. E são 38, malta. 38... 38? Não. São 40 jogos. São 40 jogos. Portanto, falta-me jogar 5 jogos. E o Little Pig também 5. E o Runinho, falta-lhe jogar 4. Tudo em aberto, malta. Estes 3 podem ser campeões. Campeões, sim. Obviamente que o Little Pig é o favorito. Porque está com os jogamentos e com os mesmos pontos que o Runinho. Mas eu estou aqui à espreita da falha deles. E conto ganhar aqui o Little Pig. Nas últimas jornadas. Vou aqui ao calendário de jogos. Já agora para ver quando é que eu vou jogar contra ele. A derrota de ontem é que não vem nada a calhar, malta. Ontem perdi por causa daquela falta de atenção. E não podia ter perdido. Agora vou ter dois jogos em casa difíceis. Porque estes são dois bons treinadores. O da Silva Cássper já voltou às vitórias. Ele teve muito tempo em primeiro lugar, em segundo. E agora desceu mais um bocadinho na época. Mas já está a voltar às vitórias. Portanto, vou ter dois jogos em casa e um jogo aqui contra o Little Pig. E depois contra o Sentim, fora. Que vai ser difícil. E contra o Strong, também, na última jornada, fora. Portanto, eu tenho a vida muito difícil, malta. Já agora vou só ver aqui o calendário do Runinho. Que está com o Silva Sport. Para ver qual é, tecnicamente, o calendário mais acessível. O Runinho vai ter um jogo em casa contra o Jorge. Não é fácil, mas é em casa. Depois contra o Luisinho, Chris Crys. Depois vai ter dois jogos de descanso. Depois vai jogar contra o Sentim, em casa. Ele tem três jogos em casa, malta. O Runinho pode ser muito bem o favorito para ganhar esta liga. Vamos ver aqui o Istambul. Vai jogar em casa contra o Chris Crys. Vai jogar em casa contra mim. Este jogo é decisivo. Mas vai ter um, dois, três jogos fora. E uma final da taça. Vai ser muito complicado para ele, malta. Vamos ver. Está tudo em aberto. A liga, tudo pode acontecer. Então, malta. Vamos aos tradicionais dois amigáveis. Vamos lá ver aqui as táticas dos nossos treinadores. Antes de irmos a ver como é que correu a batalha, malta. Hoje na batalha eu fui em 433. Fui em 433 fora de casa. Não tinha plantel. Já vamos ver como é que correu. Então, professor, fotos. Fotos. Estou a primeira foto que eu vou dar. Tem aqui. Eu estou aqui indeciso. Vai, malta. Vai esta. Vai. Vou aqui dar aqui uma recompensa. Aqui é o da Silva Castro. Não é recompensa nenhuma. Ele não precisa disso. Mas ele está a fazer uma boa época. Uma excelente época. Aqui na nossa liga do SM Pro. E vou dar aqui uma tática dele. Ele se chama-se João Silva. Portanto, um abraço para ti, João Silva. Da Silva Castro. O treinador do Dan Easley Sport. Aqui desta liga. Portanto, ele dá-nos aqui um 433. Não especifica se é o A ou se é o B. Portanto, eu mantenho o A. Vamos montar aqui o 433. Do João Silva. Um abraço para ele. Ah, tenho o Aarons suspenso. Bem, isto é que não vem nada a calhar. O Aarons era uma peça full crawl na minha equipa. E ficou suspenso agora. Malta, nesta altura do campeonato as transferências já não são fáceis. Portanto, não é fácil. E o Betancur também está suspenso. Nesta altura, vou só apelar as suspensões para ver se são os dois um jogo, um jogo, um jogo. Pronto, não é mal. Vou jogar contra quem? Contra o Gleis de alto, depois contra o Da Silva Casper. Tática é aqui do Da Silva Casper, malta. João Silva. Portanto, é um 433 B. B não. Não diz que é B nem A. Portanto, eu vou deixar o A. O Capitão é, vou deixar aqui o mais velho. Penaltis. Seria este. Porque esteja a experiência, mas eu gosto de pôr o Green. Siga. Deixa-me dar aqui o alinhamento e vou pôr em vez do Mertens. Não, não vale a pena pôr o Storm. Não vale a pena. Ele já está muito distante. A tática aqui do João Silva vai ser a seguinte, malta. Então, jogo pelas alas. Portanto, segue o meta. Os avançados atacam. Os médios pressão na frente. Os laterais sobem. Malta, 433, bastante ofensivo. A defesa é à zona. Fora de jogo, sim. Muito ofensivo. Portanto, ainda sobe mais. Aqui, 73. 79, 78. 79, 78. Ok, as barras não são assim tão ofensivas. São muito ofensivas, obviamente. Mas, acho que podiam ser mais. Mas, acho que fez bem e não ser mais. Porque o resto da tática já está tão ofensiva que torná-la mais ofensiva com as barras. Seria, se calhar, um exagero. Portanto, vamos ver como é que resulta, malta. Vamos aqui fazer um amigávelzinho. Contra o treinador que ganhou ao Istambul, em primeiro lugar. Que será o... Jorge. Jorge, 84. Este treinador ganhou hoje ao Istambul. Portanto, vou fazer com um amigávelzinho contra ele. 3-0, malta. 3-0. Foi um domínio completo. Resultou na perfeição este 4-3-3. Parece-me que se adequou à minha equipa. Contra o Centime, que foi o único ganho dos 7 primeiros classificados. Um igual. Um igual num jogo bastante equilibrado. O Centime a ir no 4-2-3-1. Acho que o Centime anulou um pouco esta tática, malta. Anulou um pouco esta tática. Mas, de facto, é uma boa tática. Acho que resulta. Está dentro do meta. É uma tática balanceada mesmo para o ataque. Não sei até que pontos médios a pressionar na frente será benéfico. Mas deixei a tática, malta, para vocês verem. Então vamos passar para a próxima. Esta tática vai ser do Francisco Maia. Francisco Maia, que é um membro aqui dos Porto Cala. Já agora até vou dizer quem ele é. Se me lembrar. Vou brincar. Vou brincar. Acho que é o Warrior. Não, o Warrior não é. É o Warrior. Qual que é o Warrior? Bem, tática aqui do Francisco Maia, malta. Dos Portugal é. É um treinador em ascensão. Um abraço para ele. Que ele está a fazer cada vez melhores prestações nas batalhas e tudo mais. Apesar de ter poucos jogos na conta. Não o subestimem. Porque ele está cada vez melhor, malta. Um abraço aí para o Francisco. Então, ele dá-nos aqui um 4-4-2 aulas. Um 4-4-2-A pelas aulas. Uma tática curiosa. Deixa-me lá ver. Ele para nos dar aqui esta tática é porque não é uma tática oficial do grupo. Não é? É uma tática que ele está a inventar e tal. Vamos lá ver como é que corre. 4-4-2 aulas. Hoje estou a ser um bocadinho tendencioso. Estou a ser uma tática de uma pessoa conhecida e tal. Mas não faz mal. Portanto, a tática aqui do Francisco Maia dos Portugal é... Já meti o Filipe na baliza duas vezes. Já meti o Filipe na baliza duas vezes. Ele dá-nos aqui um 4-4-2-Aulas. Portanto, lembro-me que o 4-4-2 é a tática mais versátil do jogo. Pode ser jogar aulas, contra-ataque, remate à vista. Pode ser jogado de diversas formas. E os avançados ficam na posição. Os médios recuam. Os defesas atrás. Há zona e 100 fora de jogo. E aqui os pontinhos. É muito parecido a esta. É 75. 74. E outro 74. E outro 74. Ok? Malta, um abraço aí para o Francisco dos Portugal. Vamos lá ver se a tática resulta ou não. Vou escolher aqui dois adversários fortes. Que tenham ganho hoje. Portanto, olha. Um vai ser o da Silva Casper que se espetou 7-0. E outro vai ser este Leandro 2007 que ganhou 4-2. Já agora vou ver a estatística. E ganhou bem. Ganhou bem. Amiga, amiga, amiga. Portanto, da Silva Casper e... João. Mal. Bem, tive uma branca. Pede aí. Vamos ver quem era. Leandro 2007. Eu percebi, por causa de 2007, parecia-me 0-0-7. Tipo. Portanto, Leandro 2007. Vamos lá ver como é que isto corre. Ele ganhou em casa hoje. Ui. Malta, 4-4-2 aí do Francisco Maia a escorregar na primeira tentativa contra o 4-3-3-B do Leandro. Estatisticamente teve bem 13 remates a 9. Um jogo em que fomos superiores até a nível de cantos. Mas que deu empate. E não é empates que queremos. Vamos experimentar aqui também contra o da Silva Casper. Não é que ele está? Está aqui. Que deu 7 hoje, malta. Deu 7-0. Fora de casa. É uma coisa absurda. É uma coisa tão rara de acontecer de estar 7-0 fora de casa que aconteceu. Ele mudou de tática. Já está em 4-4-2-B. Acho eu. Ou antes também já estava. Até vou ver se ele mudou de tática ou não. Malta, dominámos por completo o jogo e ganhámos 2-0. Vamos só ver aqui se ele tem o 4-4-2-B ou se mudou ou não. Provavelmente até deve ter posto jogadores a treinar. Não sei. É. Ele manteve a tática. Ele manteve a tática. É isto, malta. Por hoje é isto. Aqui na nossa Liga Turca vamos ver como é que correu a batalha. Vou só pôr aqui os jogadorzinhos a treinar. A batalha está muito reinida, malta. Está muito reinida. Mas nós estamos já à frente por pouco. Estamos a jogar com um grupo italiano que está em ascensão. É um grupo que vem de séries de vitórias. Eles têm menos medalhas que nós, mas são muito talentosos. E estamos a dificultar muito a vida. Vamos ver como é que corre, malta. Vou jogar contra o Andréa Simone fora de casa. Eu fui em 3... Não. Eu fui em 4-3-3-B. Porque não tenho ainda equipa para 4-5. Eu já vos vou mostrar. Tenho equipa extremamente cansada. Vamos ver como é que corre, malta. GOLO! Toma! Bora, bora. Hoje não foi no lado. Eu fui num 4-3-3-B. GOLO! Dois do Soares. Bem, grande Soares. Está a jogar muito. Ai, trigo. Vem. Aí. Toma! Grande vitória, malta. Fora de casa. Grande vitória, malta. Jogo equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Não posso dizer que a vitória foi justa. Não posso. Eu fui num 4-3-3-B. Defensivo, na contenção. Não foi também defensivo. Defensivo, obviamente. Porque um 4-3-3 é sempre ofensivo. Ou quase sempre. Mas fui num 4-3-3-Alas. Recuado com médios a apoiar a defesa. A defesa atrás também. A jogar quase no contra-ataque. Mas é pelas aulas. Mas foi um bocadinho essa a ideia. E resultou na perfeição. Malta. Foi uma grande vitória. Grande vitória. Com um jogo brilhante do Soares. Que, obviamente, teve 9. No ASM não é nota 10. Ele teve 9. Grande, grande jogo do Soares. O jogo, claramente, podia ter ido para o lado dele. Porque, como eu digo, 4-3-3 deve ser jogado em casa. Não é fora. Portanto, eu adaptei um bocadinho uma 4-3-3 também à minha equipa. Reparem na minha equipa. Tenho 3 bons avançados. Embora estejam, claramente, muito cansados. E agora estou a ficar com os soluzos. E depois tenho poucos médios, malta. Eu comprei um médio. Tinha os médios todos a verde escuro. Estes dois que estão no banco. O Bob Bahia e o Kanté estavam a verde escuro. Portanto, eu tinha 3 médios a verde escuro. E comprei um médio. Para pôr, comprei o Busquê. Comprei o Busquê. E usei o Modric. Está cansado. Agora já tem 81. Vejam só, 81. Se eu não tivesse comprado este jogador. Ou mesmo se eu comprasse este jogador e fosse em 4-5-1. Ou 4-2-3-1, como devíamos ir fora de casa. Ficava com 3 médios com 80. Com 70 e tais de condição. E isso tornava a minha equipa muito cansada. Isto aconteceu aqui na defesa. Tenho a defesa de rastros. Tenho a defesa aqui a 81. 81 e 81, malta. Então, a defesa está de rastros. Vou para a penúltima jornada com uma defesa de rastros. Eu estou a tentar vender os jogadores. Tenho estes dois à venda, mais este. Entretanto, acho que já se vendeu algum. Um dos baratinhos. E vou tentar vender aqui defesas. Este vai sair. Vou tentar vender este. Já está muito cansado. E abaixo dos 14 milhões, pode ser que tenha sorte. E falta pôr um à venda. Vou pôr aqui o Modric. Vai para o banco na próxima jornada. É assim que vocês têm que fazer este tão, malta. Ver os cansaços. Pôr os jogadores cansados à venda. Este aqui. O botão à venda porque não vão jogar de qualquer forma. Malta, então vamos lá ver os resultados do meu grupo. Vamos ver se nos chafámos hoje. Primeiro a minha vitória em casa. Fabulosa. Depois o que tudo ganhou em casa. Muito bem. Teve um expulso no fim. Vai lá que foi no fim. Dominou. Dominou. Foi um jogo em que ele foi um bocadinho superior. Marcou mesmo no fim do Bruno Fernandes aos 86 minutos. E que o Domuzé ganhou fora. Grande resultado do Domuzé. Ele massacrou. Eu acho que o adversário não fez a equipa. Ele deve ser esquecido. Este adversário deve ser esquecido. Foi um jogo demasiado desequilibrado para ele não se ter esquecido. E nas batalhas não existe estágios. 30% a 70%. Ele esqueceu-se da tática do adversário. Grande vitória de qualquer forma do Domuzé. Muito importante. O Riqui perde em casa. Esta vitória poderia custar caro num jogo mais para a frente. Mas não custou porque o grupo também teve muitos bons resultados. O Riqui não está a ter sorte nesta batalha. Não se está a safar. Ele hoje podia muito bem ter ganho. O jogo teve superior ao adversário. Mas perdeu. Perdeu. E o Azevedo. E o Azevedo ganhou outra vez. E o Azevedo está a fazer uma época do caraço. O Azevedo ganhou outra vez em 4-5-1 malta. Bem. Acho que com esta jornada a batalha fica bastante mais folgada. A classificação está assim. O Azevedo está em primeiro. Nunca. Ainda não perdeu. Fabuloso. Fabuloso. Grande época aqui do Azevedo. Grande época. E este Alec 81 acho que perdeu contra ele. Não foi. Perdeu contra o Azevedo. Foi ganhar. O Azevedo estava em segundo. Muito bem. Vamos ver aqui a classificação. Malta. O grupo está. Como eu tenho falado nos últimos vídeos. Estamos a pensar numa reestruturação do grupo. Porque. Reparem. Nós estamos aqui nesta batalha contra os Scorpions. Acho que a batalha acabou agora. Por acaso devia dizer aqui em que ronda vai. Mas esta deve ter acabado hoje. Ou vai acabar amanhã. Uma coisa assim parecida. Perdemos esta batalha com os Scorpions. Contra estes marroquinos. Não perdemos. Fomos humilhados. Que é uma coisa diferente. 32 a 74 é uma humilhação. Este grupo está a envergonhar-nos um pouco. Como grupo. Obviamente que a culpa não é dos 5. Mas. Regra geral. É de alguns. E esses alguns têm que ter consciência que. Se não têm tempo ou disponibilidade. Não podem entrar em batalhas. É tão simples quanto isso. E prejudica a nossa imagem. Como é óbvio. Porque nós temos muitos treinadores talentosos. E prova-se por esta batalha. E por a nossa equipa ganhar as batalhas. Praticamente todas. A minha equipa normalmente. Eu caio sempre em boas equipas. Aqui nos protocola. Nós temos. Dos 24. Pelo menos aí. Uns 12 treinadores talentosos. E outros 12 menos talentosos. Ou desinteressados. E não pode ser. Não pode ser. Nós vamos pensar numa reestruturação. Quando estas 4 batalhas terminarem. E vamos ver o que é que acontece. No futuro. Então. Esta também estamos a perder. Por muitos. Perder por muitos. Estamos realmente a perder por muitos. O desinteresse de uns. Pagam todos. Não é? Eu posso não estar nesta batalha. Nem naquela. Mas eu sinto esta derrota. Porque é o nosso grupo que está a perder. São estas batalhas. Porque o nosso objetivo é chegar aos 25 mil pontos. E se não fosse derrotas parvas que temos tido. Chegávamos rapidamente. Porque nós temos treinadores muito talentosos. Temos treinadores que ganham qualquer treinador do mundo. Em qualquer altura. E não pode ser por alguns que a nossa imagem fica manchada. Bem malta. O vídeo por hoje está terminado. Entretanto também terminei hoje à tarde. Porque foi domingo. Aproveitei o vídeo de final de ano. Malta. O vídeo de final de ano ficou engraçado. Eu procurei mostrar várias mensagens de apoio que recebi. Nesse vídeo. E agradecer-vos por isso. É um vídeo especial de ano novo. E que vai mostrar também algumas novidades no canal. Obrigado malta por assistirem. E estamos cá de volta amanhã malta. Grande abraço. Fiquem bem. Vou mandar aquela bolinha. A bolinha é para subscreverem. À direita tem dois videozinhos. Que eu estou a recomendar. É o tradicional malta. Obrigado por assistirem. Grande abraço. Não se esqueçam de deixar aí o vosso like. E a subscrição. Se ainda não tiverem sido subscritores malta. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.